Certamente aqui, o nome de Deus desce, certamente aqui, a porta para o céu se abre, você pode dizer e sabemos que estamos em terra sãs. Ele está aqui, ao nosso reino, certamente aqui, o trono de Deus desce, certamente aqui, a porta para o céu se abre, todos que sabemos que estamos em terra sãs. Ele está aqui, ao nosso redor, certamente aqui, o trono de Deus desce, certamente aqui, a porta para o céu se abre, e sabemos que estamos em terra sãs. Ele está aqui, ao nosso redor, certamente aqui, o trono de Deus desce, certamente aqui, a porta para o céu se abre, e sabemos que estamos em terra sãs. Ele está aqui, ao nosso redor, certamente aqui, o trono de Deus desce, certamente aqui, a porta para o céu se abre, e sabemos que estamos em terra sãs. Ele está aqui, ao nosso redor, certamente aqui, o trono de Deus desce, certamente aqui, o trono de Deus desce, certamente aqui, o trono de Deus desce, certamente aqui. Aleluia! Aleluia! Aleluia!